Queridos amigos e irmãos, celebramos neste domingo a apresentação do Senhor. Na sua narração da infância de Jesus, São Lucas ressalta o modo como Maria e José eram fiéis à lei do Senhor. Por isso, no oitavo dia, cumprem com profunda devoção tudo aquilo que é prescrito depois do parto de um primogênito varão. São Lucas esclarece que Maria e José vão ao templo e oferecem o sacrifício dos pobres para evidenciar que Jesus nasceu numa família de pessoas simples, humildes, mas muito fiéis. Uma família pertencente àqueles pobres de Israel que formam o verdadeiro povo de Deus. Para o primogênito varão, que segundo a lei de Moisés é propriedade de Deus, prescrevia-se, ao contrário, o resgate, estabelecido na oferta de cinco denários, a serem pagos a um sacerdote em qualquer lugar. Isto é memória perenne de que, na época do êxodo, Deus salvou os primogênitos dos judeus. É importante observar que, para estes dois gestos, a purificação da mãe e o resgate do filho, não era necessário ir ao templo. No entanto, Maria e José querem cumprir tudo em Jerusalém. E São Lucas mostra como toda esta cena converge para o templo. E, portanto, está centrada em Jesus que entra no templo. E eis que, precisamente através das prescrições da lei, o acontecimento principal se torna outro. Ou seja, a apresentação de Jesus no templo de Deus, que significa o gesto de oferecer o Filho do Altíssimo ao Pai que o enviou. Esta narração do evangelista encontra correspondência na palavra do profeta Malaquias, que ouvimos na primeira leitura desta festa. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Claramente, nesta passagem de Malaquias não se fala de um menino. E, todavia, esta palavra encontra cumprimento em Jesus, porque, imediatamente, graças à fé dos seus pais, ele foi levado ao templo. E no gesto da sua apresentação ou da sua oferta pessoal a Deus Pai, transparece de maneira clara o tema do sacrifício e do sacerdócio, como no trecho do profeta Malaquias. O menino Jesus, que é imediatamente apresentado no templo, é o mesmo que, quando se tornar adulto, purificará o templo e, principalmente, fará de si mesmo o holocausto. É o sumo sacerdote da nova aliança. Esta é também a perspectiva da carta aos hebreus, que fortalece este tema do novo sacerdócio. Um sacerdócio inaugurado por Jesus, que é existencial. Com efeito, diz a carta aos hebreus, E assim, encontramos também o tema do sofrimento, onde o velho Simeão pronuncia a sua profecia a respeito do menino e da sua mãe. Eis que este menino está destinado a ser causa de queda e de levantamento para muitos homens em Israel e a ser sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma. A salvação que Jesus traz ao seu povo e que encarna em si mesmo, passa pela cruz. Através da morte violenta que ele vencerá e transformará com a oblação da vida por amor. Esta oblação já está totalmente prenunciada no ato da apresentação no templo. Um gesto certamente motivado pelas tradições da antiga aliança, mas intimamente animado pela plenitude da fé e do amor, que corresponde à plenitude dos tempos, à presença de Deus e do seu Espírito Santo em Jesus. Com efeito, o Espírito paira sobre toda a cena da apresentação de Jesus no templo, de modo particular sobre a figura de Simeão, mas também de Ana. É o Espírito paráclito que traz a consolação de Israel e move os passos e o coração daqueles que a espera. É o Espírito que sugere as palavras proféticas de Simeão e Ana, palavras de bênçãos, de louvor a Deus, de fé no seu consagrado e de ação de graças, porque finalmente os nossos olhos podem ver e os nossos braços estreitar a sua salvação. Luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo Israel. Assim Simeão define o Messias do Senhor no final do seu cântico de bênção. O tema da luz está fortemente presente na liturgia deste domingo, que começamos com a bênção das velas acesas. Este sinal específico da tradição litúrgica desta festa é muito expressivo. Manifesta a beleza e o valor da vida cristã, e hoje de modo especial da vida consagrada, porque este dia 2 de fevereiro é sempre chamado dia da vida consagrada, da vida religiosa. Esta vida consagrada que deve ser reflexo da luz de Cristo. Um sinal que evoca a entrada de Maria no templo. A Virgem Maria, a consagrada por excelência, trazia no colo a própria luz, o Verbo Encarnado, que veio para dissipar as trevas do mundo com o amor de Deus. Nós fomos consagrados no dia do batismo na igreja, para sermos confirmados na fé e para renovarmos o ofertório de nós mesmos a Deus. Na luz de Cristo, com todos os dons que temos, nós devemos cooperar para a vida e a missão da igreja no mundo. Para tanto, devemos permanecer com o Senhor, no silêncio, na adoração, despertar a vontade e a alegria de partilhar a nossa vida ao serviço de Deus e dos irmãos. Nas alegrias e nas aflições do tempo, quando a dureza e o peso da cruz se fazem sentir, nós somos chamados a viver esta conformação com Cristo, solidarizando-nos com os pequeninos, com uma empatia especial com aqueles que não têm voz, procurando ser um sinal evangélico de contradição. Nesta festa da apresentação do Senhor, eu convido todos a rezar pelos nossos consagrados e consagradas, cuja alegria passa sempre através da participação na cruz de Cristo. Foi assim também para Nossa Senhora. O seu é o sofrimento do coração, que forma um só cerco no coração do Filho de Deus, trespassado por amor. daquela ferida a jorra à luz de Deus, e inclusive dos sofrimentos, dos sacrifícios, do dom de si mesmos, que os consagrados vivem por amor a Deus e ao próximo, também dali se irradia a mesma luz, que evangeliza os povos. Nesta festa, nós vamos formular nossos votos, de modo particular, as consagradas, a fim de que a vida delas tenha sempre o sabor do entusiasmo, da alegria, da parésia evangélica, para que nelas, e também nos consagrados, a boa nova do Evangelho seja vivida, testemunhada, anunciada, e resplandeça como palavra de verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.